Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Informação do SESC. Hoje estamos dando início ao ciclo Jornalismo Policial, que é uma parceria do Centro de Pesquisa e Informação do SESC, com o NEV, Núcleo de Estudos da Violência. Ao meu lado esquerdo está o Marcelo Neri, que é o organizador e mediador do ciclo. Eu vou passar a palavra para ele, para ele apresentar o nosso convidado de hoje. Acho que é um maneiro, gostaria de agradecer a presença do Marcelo, estou cercado por dois Marcelos, e agradecer principalmente a presença de vocês. Boa noite, bem-vindo a todos. Esse vídeo é o registro de um conjunto de seminários, palestras, workshops, que o NEV USP, Núcleo de Estudos da Violência da USP, está fazendo em comemoração de 30 anos de existência. O NEV USP existe desde 1987, e desde o momento da sua fundação até hoje, ele tem formado pesquisadores, feito diversas pesquisas e, mais do que isso, promovido políticas na área de segurança pública, direitos humanos, violação de direitos. Para tanto, nós organizamos esse grupo de palestras, onde terão ilustres convidados. Aqui, o primeiro que eu tenho a apresentar para vocês é Marcelo Berava, que tem uma longa história no jornalismo. Ele, além de jornalista formado pelo FRJ, no momento ele é diretor do Estado de São Paulo, em Brasília. São anos e anos de experiência, anos e anos de história, do melhor ponto de vista do que é história. Então, convido a vocês a, neste momento, sentar, porque agora vem história. Marcelo, por favor, comece a sua apresentação. Bom, boa noite. Agradeço, primeiro, o convite do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Centro de Pesquisa de Formação do SESC, para abrir esse ciclo de palestras e debates sobre jornalismo policial e comunicação da violência. Bom, é uma responsabilidade grande. Eu, de fato, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei o convite, porque vocês devem imaginar o que é, o que tem sido, não só os últimos meses, mas o último ano inteiro em Brasília, a última coisa que passa, eu passava pelo meu radar, era novamente voltar a pensar no jornalismo policial e tudo mais. E comecei a minha vida profissional no Globo em 1971, início de 1971, e num período em que a gente fazia muita reportagem policial. Então, eu fiz muita reportagem policial ao longo da década de 70 inteira, uma boa parte da década de 80. Depois, a minha experiência continuou fora do Globo, na Folha de São Paulo, durante muitos anos também na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, em todos esses lugares, mesmo que eu já não estava mais na reportagem, estava cuidando de produção jornalística e com um carinho grande ali para essa área do jornalismo, que é uma área bastante complicada. Eu fui editor também de cidade na Folha durante um tempo. Essa minha exposição não tem nenhuma pretensão de rigor acadêmico ou nada disso. Isso aí vocês vão ter, certamente, nas três outras exposições. Então, mesmo o que eu tinha sugerido inicialmente como um tema, 50 anos de cobertura policial de Mineirinho ao PCC, depois que eu fui ver já tinha começado errado no primeiro, porque Mineirinho é 62, PCC é 93, então não tem 50 anos nessa história. Ou seja, confirma que não tem nenhum rigor acadêmico e confirma também que, como quase todos os jornalistas, não sabendo nada de matemática. Mas, enfim, são dois pontos ali que eu achei que podia ser interessante para a gente ter como referência. E a gente vai, a minha ideia é a gente dar um passeio ali por esses 50 anos de cobertura policial, começar ali na década de 50, 60, tentando passar o mais rápido que a gente possível para a gente chegar até agora. E vou começar essa nossa conversa com duas fotos. Essas duas fotos são Luiz Morrier. Luiz Morrier é fotógrafo do Jornal do Brasil, nesse período todo, nunca mais no Jornal do Brasil. Mas o Morrier passava no Rio pela estrada Grajaú-Jacaré-Paguá, viu uma movimentação, parou o carro do jornal, um fotógrafo, ele fotógrafo, repórter, foram ver o que estava acontecendo e flagraram essa cena, que são vários rapazes negros, todos nesse momento já capturados, sentados, esperando, aguardando a ordem e com a corda no pescoço. E a cena seguinte dele são eles sendo levados com a corda no pescoço para a viatura policial. Essas fotos, essa série de fotos foram importantíssimas, foi um choque enorme, porque não se soubesse da maneira como a polícia era violenta, como a polícia era abusiva, não só nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, etc, 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 e também não só porque sabíamos que os moradores das favelas, os negros, jovens, etc, etc, eram os mais visados. E todos eles, depois, foi comprovado, todos eles trabalhavam. Não tinha nenhum, nem naquela época ainda tinha um pouco aquele negócio da vadiagem, prendia a pessoa por vadiagem, como se... Bom, hoje é prender 12 milhões, 13 milhões de desempregados por vadiagem. Então, nenhum deles, todos eles trabalhavam de nenhuma maneira e tudo mais. Então, é uma... estou começando com essas fotos porque acho que elas mostram bem o que era a ação da polícia nesse tempo todo e como que em alguns momentos nós, jornalistas, conseguimos captar imagens fortes, simbólicas que tiveram algum efeito, mesmo que circunstancial, momentâneo. E é uma homenagem aos repórteres fotográficos que foram as grandes testemunhas que registraram. Se vocês pegarem, entrarem em grandes casos, acompanharem, tem fotos impressionantes de abusos de policiais, de violência e tudo mais. Bom, eu comecei a trabalhar, como eu disse para vocês, em 1971. Eu terminei meu clássico em 1970 e em fevereiro de 71 eu consegui um estágio no Globo. Então, a minha faculdade, que é a ECO, a UFRJ no Rio, a gente ia começar em março. Então, eu comecei a trabalhar no Globo antes mesmo de começar a fazer a faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro. E logo de cara, nos primeiros meses, eu foco, o Globo não era esse jornal de hoje, era um jornal que disputava com dezenas de outros jornais, o Rio de Janeiro ainda tinha muitos jornais. E era um jornal, talvez o policiano seja forte demais, mas não era um jornal que tinha a influência que veio a ter depois, décadas de 90 e diante. E logo de cara, eu enfoca ali, meio perdido, vindo de colégio religioso, nem começava a faculdade, meio ali, bobão e tudo mais, me mandam fazer um... vou para o plantão, fim de semana, plantão. Então, eu estava num desses fins de semana, logo que eu comecei a trabalhar, eu fui dar um plantão. E me mandam nesse plantão, era um sábado, para a Baixada Fluminense, para uma delegacia em Nova Iguaçu. Nessa delegacia, tinha, na Baixada Fluminense, o Globo tinha um correspondente que só fazia a Baixada Fluminense. E o Baixada Fluminense era a polícia, ou seja, a cobertura que se tinha na Baixada Fluminense era basicamente de polícia. E todos os jornais tinham isso, os jornais tinham uma rede grande de correspondentes voltados para informações na área de polícia. tínhamos hospitais, tínhamos delegacias e tínhamos essas artes. Então, eu vou para a Baixada Fluminense, tinha sido um cara, tinha sido preso, eu chego na delegacia, encontro o correspondente, me apresento ali, o banco foca, vamos lá, aí vamos para a cela, onde estava o preso. Eu, lá o preso lá, encostado, eu, esse correspondente e um policial. E eu lá, quando eu notando as minhas coisinhas ali, começa a fazer as perguntas para o preso. E o preso não responde, não responde nada. E eu lá, o correspondente do Globo, entra na cela, dá uma porrada na cara do preso, fala, você fica... Você não está ouvindo o que o repórter está te perguntando? Eu fiquei em estado de choque. Ali, para mim, honestamente, eu não me lembro mais o que o preso fez, qual era a matéria que eu fui fazer, se o jornal publicou ou não publicou alguma coisa que a gente... Agora, ali, eu senti, eu senti, eu estou num submundo do jornalismo. Ali, eu senti, era claríssimo como é que funcionavam as coisas naquele início dos anos 70. Cheguei na redação, coloquei ali, tudo mais, não foca, o cara, é, é, isso é assim mesmo, é, não é, esses caras não falam nada e morreu o assunto. Isso ficou muito forte para mim, muito gravado, porque, é, era, depois, ao longo dos anos 70, continuando a fazer jornalismo ali, acompanhando o Globo e tudo mais, que eu fui vendo outras experiências completamente diferentes dessas, até eu chegar à conclusão de que, por acaso, eu estava entrando no jornalismo num período de transição, em que a gente convivia com esse jornalismo mais voltado para o policial, policiamento mesmo, policial, coisa mais policialesca, e depois o outro jornalismo. Então, para a gente tentar entender, quer dizer, eu comecei situando aqueles anos 70 ali, eu fiz uma divisão que não tem, é, nenhum rigor maior de método. É, uma, uma forma que eu encontrei, como me refiro, que comecei nos anos 70, eu tentei vir um pouco para trás, ver o que eu vivi naquela época e o que veio posteriormente, né. Os anos 50, 60, se você for pegar o material todo disponível, você vai ver que é um, que, o que acaba caracterizando, não significa que só tinha isso, mas o que acaba caracterizando aquele período é a permanência de reportagens sensacionalistas, histórias inventadas na área policial. O sensacionalismo, a aberração, o exagero, na reportagem policial, ela não começa na década de 50, ela começa lá atrás, na década de 20, você vai encontrar isso, na década de 30, você vai pegando jornais nessas épocas, você vai pegando isso. Agora, ali, naquele período especificamente, você vai encontrar uma quantidade muito grande, é, uma evidência maior do que era esse jornalismo que a gente vai tentar caracterizar daqui para frente. Na década de 70, 80, na minha visão de que estava trabalhando ali, eu identifico um pouco com esse período de transição, e no início você vai conviver, e isso eu convivia dentro das redações que eu trabalhei, com reportagens, com repórteres que tinham ainda aquela marca do sensacionalismo e tudo mais, e novos padrões que começavam a serem trazidos para as redações. E depois dos anos 90 e 2000, eu acho que a reportagem policial, ela vai se ver no lugar para uma reportagem mais investigativa, a cobertura do sistema de justiça, etc. Então, eu queria fazer uma distinção, na verdade, duas distinções em relação a esses rótulos. Porque é o seguinte, nem todo, nem todo jornalismo popular, ele é sensacionalista. Você tem vários exemplos de jornais populares que não apelavam para o sensacionalismo. Mas, quase todos os jornais populares, em alguma forma, apelavam para o sensacionalismo. Então, não era uma marca exclusiva, você é jornal popular, tem que ser sensacionalista. Mas, foi uma marca forte, em uma boa parte dos jornais que se pretenderam populares. E a outra distinção que eu queria fazer, é entre jornalismo sensacionalista e jornalismo marrom. Em geral, a gente acha que é a mesma coisa, eu também, quer dizer, é meio indiferente como você vai citá-los. Mas, eu faria uma distinção, pensando nesses anos 50, 60, eu faria uma distinção importante que é a seguinte. O jornalismo sensacionalista, ele inventava, ele exagerava, ele exacerbava. O jornalismo marrom podia fazer isso, mas fazia algo a mais. Ele chantageava e ele extorquia. Ele ia, além disso, quer dizer, era o jornalismo que era praticado com o intuito de colher informações, às vezes informações verdadeiras, fotos, registros verdadeiros, com o objetivo, não com o objetivo do jornalismo, que é dar publicidade àquilo, mas ameaçar da publicidade para extorquir ou publicar com o intuito de depois extorquir. O termo marrom, no jornalismo, não sei se vocês chegaram a ver alguma vez, ele, na verdade, é uma referência ao periodismo Amarillo, ou Yale, jornalismo americano, que era um jornalismo que disse exatamente isso, de jornalismo sensacionalista, mas que no Brasil acabou virando marrom porque, quando foi criado, quando tentou-se usar pela primeira vez, década de 50 ali, se achou que amarelo era muito fraco para o que era. Quer dizer, o termo é criado quando se faz uma reportagem sobre uma revista chamada Escândalo, que era uma revista que o próprio nome já diz a que se propunha, que era extorquir, e aí tem um dos jornais que resolve fazer uma reportagem sobre essa revista, mostrando como ela extorquia, e aí, em vez de usar amarelo, usa marrom, e foi o termo que ficou. Então, são distinções apenas para a gente não achar que é tudo igual o tempo todo. Bom, então, essa década de 50, ela traz uma renovação na imprensa brasileira em dois campos. O primeiro campo é o campo da modernização propriamente dito da imprensa. E esses dois jornais têm uma importância muito grande. O Diário Carioca, criado em 1928, em 1950, 51, o editor Pompeu de Sousa passa uma temporada nos Estados Unidos e traz para o Diário Carioca algumas referências de padrão do jornalismo americano que o nosso jornalismo não tinha adotado ainda. O nosso jornalismo, nessa época, ainda é um jornalismo extremamente de nariz de cera, ou seja, de texto que não ia direto ao ponto, ficava rodeando a notícia para você dizer que encontrou um corpo, você falava que ali, no futuro, aconteceu, que a filosofia, até se você chegar aqui e encontrar o cadáver, você demorava ali um tempão de vagações. O Pompeu de Diário traz o seguinte, olha, traz o Lídio, ou seja, o sujeito dela praticado, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo é o mais importante que o segundo, o segundo que o terceiro, ou seja, a pirâmide invertida em jornalismo, ou seja, o que é mais importante é ser acima, depois você vai diminuindo, 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 traz o Copy Desc, que é o que você tinha, era revisores, eram jornalistas que apenas faziam a revisão de ortografia, de português, de coisa assim. O Copy, não, o Copy vem para ajudar o jornal, ajudar dentro da redação a fazer a tal padronização que o diário estava trazendo nos Estados Unidos. Ele traz também com ele conceitos de objetividade, principalmente de objetividade, mais até do que imparcialidade e essas coisas. E ele traz também a ideia de que isso tudo que ele está inovando, no caso do Brasil, tinha que ser consolidado de alguma forma, e essa forma de consolidação é um manual de redação, o primeiro manual de redação que surge, surge o Copy no Diário Público, nesse período. Evidentemente que não foi disseminado imediatamente. O Rio, nessa época, devia ter 20, 20 e poucos jornais diários, como São Paulo também tinha. Então, não são todos os jornais que vão... Não, pelo contrário, há uma reação forte em relação a essas inovações que o Pompeu traz. E a outra grande mudança modernizadora na imprensa brasileira nesse período é o Jornal do Brasil, que eu acho que é uma... Essa, sim, é uma reforma mais conhecida. Todo mundo que acompanha jornalismo, de alguma forma, deve ter estudado ou lido tudo mais. O Jornal do Brasil é um jornal do século XIX. Ele era um jornal, nessa época, quase que exclusivamente de anúncio. A capa do jornal, a primeira página do Jornal do Brasil, eram anúncios pequenos, anúncios de empregada doméstica, vende um terreno, era inteiro, praticamente inteiro tinha um buraquinho de nada de notícia. Com, a partir de 1956, com o Jânio de Freitas, depois o Dines, vários jornalistas importantes, começam a mexer no visual do jornal, começam a abrir espaço no jornal para a informação e começam a dar um caráter a essa informação mais moderno do que se cobria até então, através do texto jornalístico e através da pauta. O que você vai cobrir? O que você passa a ter como interesse? Eles criam um caderno de cultura. É um caderno de cultura que vai, principalmente, ter uma preocupação com as vanguardas. Não principalmente, mas vai ter uma preocupação com as vanguardas, ali vai desabrigar. Então, essas duas reformas tiveram uma importância muito grande, posteriormente, em toda a imprensa brasileira. E começa aí na década de 50. Mas, é nessa década também, que começa, que a gente tem uma outra, um outro filão, que é o filão dos jornais populares. Você aparece A Última Hora, do Samuel Weiner, em 1951. Aparece o Dia do Rio de Janeiro, de Chagas Freitas, que já tinha um jornal popular que chamava-se A Notícia, junto com Adhemar de Barros, de São Paulo. Aparece Luta Democrática, de Tenório Cavalcante, em 1954. E, um pouco mais tarde, mas dentro dessa mesma tendência, Notícias Populares, do Happy to Live, em São Paulo. O interessante é que todos eles são jornais populares, e são esses jornais que vão ser caracterizados pelo sensacionalismo. Mas eles não nascem com esse objetivo, exatamente. Eles nascem com o objetivo político. Todos esses jornais surgem com objetivos políticos. Então, A Última Hora do Samuel Weiner nasce para fazer frente à oposição que Vargas sofria. É como se ele tivesse colocado A Última Hora na trincheira do Getúlio Vargas, que tinha voltado do exílio dele, lá no sul, estava pronto para assumir o país novamente, e precisava de um jornal. É o jornal do Samuel Weiner. O Dia, a mesma coisa, Chagas Freitas já era um político, já tinha uma sociedade com um político fortíssimo de São Paulo, Ademar de Barros, não é isso? E já tinha um jornal popular, que era a Notícia, e cria mais um jornal com esse objetivo. A Luta Democrática, a mesma coisa. Em 1954, o Tenório Cavalcante já era um deputado federal, já tinha uma inserção política forte na Baixada Fluminense, já era folclórico, o Tenório Cavalcante foi um deputado. Tem um filme sobre ele, o Homem da Capa Preta, do Sérgio Rezende, eu acho. Este filme conta a história de um homem que sobreviveu a 47 tiros. Estado do Rio, anos 40. Milhares de brasileiros vinham tentar a sorte na cidade grande. Do lado deles, só existia este homem. Um homem que não tinha medo. Sua coragem lhe deu o poder, e o povo elegeu seu vingador. Tenório Cavalcante é o Homem da Capa Preta. Era isso, era um deputado folclórico, andava com uma capa preta, como se fosse um salqueiro, tinha uma metralhadora, que eles chamavam de Lutinha, tinha mortes nas costas e dominava Caxias, dominava de fato Caxias, mandava na cidade, era um enfeudo dele. E notícias populares, que ele nasce. Se você for pegar, inclusive, o editorial dele inicial, ele renega a política. Mas ele nasce com objetivo político. É porque ele já tinha a Gazeta Mercantil, e ele é procurado por um jornalista que deixa a última hora do Samuel Poin aqui em São Paulo, para fazer um jornal popular, para fazer frente ao que eles consideravam que era um avanço do comunismo, através da última hora, através daquele ambiente todo de 63 para 64. E todos eles se colocam, são políticos, às vezes de uma maneira disfarçada, quer dizer, o Dia fazia campanha para o Chagas Freitas abertamente, a Luta Democrática fazia campanha para o Tenor abertamente, mas nem todos se diziam claramente políticos. O objetivo principal era alcançar os setores populares, ou seja, fazer um jornal que as pessoas entendessem. Para isso, você tinha como fórmula, em geral, você ter bastante crime, daí começou a sair a ideia de jornal de sangue, se você exprimir, sai sangue, bastante crime, esporte, e mulher nua, ou seminua, enfim, era uma fórmula que se considerava popular e capaz de alcançar os objetivos políticos num setor que era mais difícil de alcançar, que era esse setor popular. Tem um depoimento, algumas coisas que são interessantes desse período. Em 1968, o Dia tinha uma tiragem média de 120 mil exemplares. A Luta Democrática tinha 40 mil. Naquele mês, em janeiro de 68, a revista Realidade, não sei se você pegou essa revista, interessante, a Realidade, em 68, ela faz uma reportagem que chama-se Nós Queremos o Cadáver. A Realidade tinha sido criada em 66, veio também com o intuito, e alcançou esse intuito de renovar o jornalismo brasileiro, que era um jornalismo pesado e tudo mais. É inspirada, principalmente, no jornalismo, no new jornalismo americano, ou seja, jornalismo literário. Leva para lá alguns dos melhores repórteres de texto do Brasil. E tinha uma pauta super antenada com o que estava acontecendo num período dificílimo no Brasil, que era o início do regime militar, da ditadura militar. Não é isso? Em 66, 67, 68, tem o AI-5. Mesmo assim, eles estão antenados com questões sociais, questões das mulheres, questões da família, questões religiosas. E eles resolvem fazer uma reportagem sobre esse tipo de jornalismo. E chamam esse, ele está com o título para essa reportagem assim, Nós Queremos o Cadáver. E essa reportagem começa descrevendo a ansiedade do redator-chefe da luta democrática, ou seja, o cara que dirigia o jornal do Tenório Cavalcante, em Caxias, na Baixada Fluminense, que vendia, na época, uns 40 mil exemplares. Esse cara chamava-se, esse jornalista, chamava-se Carlos Vinhais. E ele começa a descrever a ansiedade do Carlos Vinhais, porque estava quase no horário do fechamento do jornal, e ainda não tinha um cadáver para colocar na manchete. Vinhais sobe em cima da mesa, isso é o repórter descrevendo, sobe em cima da mesa, começa a gritar nos repórteres, Quero um cadáver! Todo mundo nos telefones, pelo amor de Deus! Me arranja um crime! Estou sem manchete! Ele trabalhava no dia, já tinha trabalhado no dia, conhecia bem a receita daquele tipo de jornal, e assim ele resumiu a receita desse tipo de jornal para a revista Realidade de 68. Uma manchete sangrenta, com presunto e boneco como assunto principal, todo mundo sabe o que é que é um presunto, todo mundo sabe o que é que é um boneco, como assunto principal, uma página de esportes favorecendo o Flamengo, boneco é retrato, o retrato, o repórter, você vai ver um depoimento para frente, vai contar isso um detalhe, o repórter tinha que voltar para a redação com um retrato do infeliz, e o retrato do infeliz a gente chamava de boneco, trouxe o boneco? Não trouxe o boneco, era um 3x4 ou qualquer coisa, valia qualquer coisa. Uma coluna sindical de preferência simpática aos servidores públicos, porque é mais fácil de defendê-los, ele explicava, reivindicação de bairros, o resultado do jogo do bicho, e um noticiário sumário para dar ao leitor uma visão do Brasil e do mundo. Para completar, uma foto de mulher nua, preço barato, boa distribuição dos bairros proletários, o essencial é o sangue, é dele que se abastece a primeira página. Então esse é o depoimento do redator-chefe da luta democrática em 1968. E nessa mesma época, já trabalhava um colega, que depois eu convivi com ele, que também é o Luar Lindo Ernesto Silva, que também dá um depoimento, e acho até que para esse livro que você está lá no Rio, aquela série publicada pela Prefeitura, ele diz o seguinte, nos anos 50, isso foi assim durante muito tempo, era proibido voltar para a redação sem o boneco. O boneco da vítima, a foto, se voltasse sem o boneco, era melhor não voltar. Se não tivesse a foto do rosto do morto, tinha que ter imaginação para pegar a foto com a família, do álbum de casamento, da parede da casa, de onde fosse. E às vezes tinha que mentir, dizer para a família que isso ia ajudar na investigação. As histórias inventadas eram muitas. Não tinha esse negócio de ética na imprensa. Desde o monstro da Praia de Ramos, inventada por um repórter da última hora, até o caso mais famoso de Mombranca, o matador de bandidos que nunca existiu, os repórteres encontravam no cadáver e colocavam uma cartolina com a frase esse não mata mais, e depois dava uma notícia. Isso era nos anos 70. Depois do Mombranca, teve o China, o Kung Fu, todo mundo foi nessa onda. E ele termina. Tinha muita cumplicidade com a polícia. Isso hoje mudou muito. Então são dois depoimentos que eu acho que ilustram um pouco, evidentemente que não havia só isso, mas ilustram um pouco o que era esse período. É um ano, é um período em que você tem grandes crimes. Isso é uma característica de cobertura, tanto no Rio como no São Paulo. A gente vai ver aqui, passando rapidamente alguns desses casos, eram os casos que motivavam. Eram os casos que eram cobertos durante dias, meses, alguns eram meses de cobertura de todos os jornais. E era uma cobertura fortíssima. Então no Rio, o crime da ladeira de Sacopan, de 52, era um crime passional. Um militar, ex-militar, acho que estava na reserva, noivo, prestes a casar, achava que a noiva dele continuava a namorar, um antigo namorado, não é isso? E aí começa a cercar e junta na lavoura o trigo de freitas, mata o cara, some com o cara, e vira um crime ali que vai durar meses e tudo mais. A gente pode não ter a ideia do que eram essas coberturas. Eram monumentais. Eram redações inteiras atrás de detalhes, de roubar bonecos, de roubar, de fazer o que fosse possível para você ter um furo de convivência com a polícia. Em São Paulo, nesse mesmo ano, Benedito Moreira de Carvalho, ficou conhecido como o monstro de Guaianazes. Ele, quando foi preso, acabou confessando ter estoprado e matado uma dezena de meninos aqui em São Paulo. Um troço horrível. Em 1956, esse sequestro desse menino, Eduardo Jaime Benevides, acabou de três anos e meio, acabou sendo também uma história longuíssima pelo fato de que era a primeira criança que se registrava que tinha um sequestro mesmo. Eu entendo que não foi a primeira criança sequestrada em São Paulo, mas teve um foco, porque pela primeira vez os jornais foram acompanhados. Aqui em São Paulo, em 1956, a esquartejadora da Casa Verde, ela, agredida pelo marido pela enésima vez, não suportou, matou um inferir de lá, martelada, esquartejou o corpo. A irmã dele, dela, acho que era enfermeira, ajudou na anatomia ali, no corte. E no Rio ainda, em 1958, esse foi, não sei se vocês já ouviram falar desse caso, Aida Cury, foi um caso que não ficou restrito ao Rio de Janeiro, foi nacional. Dois, Aida Cury era uma menina de 18 anos, também recém saída de escola religiosa, toda ali, e dois garotos de Copacabana, dois jovens de classe média ali, conseguem convencê-la a que iam dar uma aula de inglês para ela, alguma coisa assim, levam ela para um prédio, sobem no prédio, o prédio estava acabando de construir, mas não estava habitado ainda, o porteiro vai junto, eles tentam violentá-la, estuprá-la, ela resiste, bate com a cabeça no chão, eles acham que ela está morta e jogam ela no último andar do edifício. Esse caso foi importantíssimo, teve uma repercussão muito grande porque ele teve um componente urbano e social. Copacabana, nessa década, Copacabana tinha virado uma referência para o Brasil. Bossa Nova, a Praia de Copacabana, Princesinha, o Rio de Janeiro que estava, Copacabana Palace desde a década de 20, então o Rio de Janeiro que estava se modernizando, que era moderninho, estava indo para a Zona Sul, não tinha chegado ainda totalmente em Panema, no Leblon, mas Copacabana já significava um pouco isso, essa ideia. tudo explicadinho, vocês devem ter já acompanhado mais. Também, o caso daqueles escabrosos, ele frequentava essa área, tinha uma kitnet na rua Aurora, aqui na boca do lixo, essa moça Margarete Souza não era prostituta, mas vivia naquele mundo ali da boca, ele leva ela para o kitnet, para transarem, e se desentendem e se desentendem e ele mata, esquarteja, leva, também aquelas coisas terríveis. Aqui tem uma coisa interessante, que é pouco antes da... pouco antes não, é, mais ou menos nessa mesma época, surge o Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde surge com a ideia também de renovação, de ter um texto mais leve, que era do seu irmão, que era o Estadão, que era um jornal pesadíssimo, o Estadão, até essa época praticamente a primeira página só tinha notícia internacional, não é nem ter polícia, não tinha notícia nacional. E o... e eles contratam um jovem, jovem, bem jovem repórter, tinha pouquíssima experiência, acho que ele ia estar com 22 anos, que é Percival de Souza. E o Percival é quem vai cumprir esse caso, tipo, o gadinho, e tem... é quase que um batismo dele, e é uma cobertura também, emblemática e um marco ali da cobertura. Aí, em 67, o bandido da luz vermelha, João Acácio Pereira da Costa, virou um filme, né, do Rogério de Ganseta. O bandido da luz vermelha. No quadrilátero do crime, todo mundo é valente, ninguém perdoa quando a jogada é roubar, matar ou conquistar uma mulher. O monstro do Morumbi, olha como é que a gente gostava de... da rota do carimbado, né, o monstro, que era outro manícola. Depois vem Mineirinho, no Rio, também virou filme, Mineirinho Viva Morto. Mineirinho mata mais um policial, o amante de Mineirinho diz que ele não conversava, matava logo. A imprensa atrapalha tudo com esse sensacionalismo barato. Tudo mentira! Veio o cara de cavalo, em 64, não virou filme, mas virou obra de arte, porém, seja marginal, seja herói. E aqui, você tem um pouco do que era essa cobertura. Isso aqui é a noite, Jornal do Rio, em 62, em 2 de maio de 62, que é a cobertura do fuzilamento do Mineirinho. Polícia fuzilou o Mineirinho. De luto, Mangueira chora, morte do bamboleiro. E a linguagem, isso ajuda um pouco a gente a pensar aquilo que eu tinha colocado antes, da questão do nariz de cereira, do tipo do texto. José Miranda Rosa, o Mineirinho, está morto. Tomou com um corpo privado de balas e metralhadoras e revólver de calibre 38. Apesar do bandido, era um ser humano como outro qualquer. Após ser assassinado, seu corpo, como se fosse um animal, foi jogado dentro de um veículo e posteriormente atirado no matagal. E aqui, também é um outro exemplo do jornalismo que se fazia nesse período, essa é uma reportagem de 67, que eu peguei arbitrariamente ali, no Vares, que eu estava levantando, e dá um pouco da ideia do que se fazia. Olha o título. Eles mataram um cara. Ele teve um tiroteio e mataram um cara. Invernada. Invernada era Invernada de Olaria. Era um grupo de policiais, de uma delegacia de policiais de elite, mas que era para arrasar na zona morta. Saia matando, ali não tinha perdão. Era chamada Invernada de Olaria. tinha umzinho que iria matar e morreu no tiroteio com a lei. Do lado, homem de bem não saca arma contra a polícia. Do outro, saia do globo, Para bandidos, ordem agora é mão na cabeça. E o texto começa assim, olha. Era uma questão de vida ou morte. E entre morrer um policial ou um bandido, nós, da Invernada de Olaria, não pensamos duas vezes. Quem dizia isso era um detetive chamado Lico Monteiro, que depois ficou famoso no Rio, ou participou de um outro grupo de elite, 12 homens de ouro. Todos eles acabaram depois de poucos anos presos por corrupção, etc. Como todos esses grupos de elite, de polícia, acabaram todos eles liquidados. E aqui embaixo, também só para a gente pegar um pouco dessa linguagem, dessa época, cadáver com morcego tatuado. É da mesma página que eu falei antes para você. Começa assim, por não acreditar que na Baixada Fluminense o bandido não tem mais vez, um homem parto de 22 anos, presumível, estrajando calça preta, short, camisa amarela, foi metralhado ontem no Parque Nossa Senhora do Carmo entre as cidades de Caxias e Nova Iguaçu. O local da ocorrência divisa das duas cidades causou um conflito de jurisdição, tendo o corpo permanecido mais de 10 horas na estrada. Tudo indica que se trata de mais um bandido que entrou na dança, entre parênteses, entrou na dança das autoridades policiais da Baixada Fluminense que não querem mais diálogo com o crime. Olha o termo. É como se antes quisesse diálogo com o crime, que a polícia quisesse. Não quer mais diálogo com o crime. Bom, resumindo esse período todo, são manchetes e capas, manchetes com títulos dúbios, muitas vezes títulos bem preconceituosos, duplo sentido, algumas vezes títulos macabos, às vezes bem-humorados, eles têm uma história, todos eles têm uma história de títulos muito bem-humorados. São um texto pobre, em geral, muito marcado pela própria narrativa policial, pelos vocabulários dos policiais, de delegacia, como a gente viu algum desses rapidinho que eu trouxe para vocês. Em formato de folhetinho, no sentido de que, às vezes, isso ia se estendendo por cada dia uma parte da história, como se fosse folhetinho, que é a escola, inclusive, do próprio Nelson Rodrigues. Textos preconceituosos, vocês viram, a identificação das pessoas, como é que elas são identificadas, o pardo, a amásia, o sensacionalismo, que é um pouco isso, a exploração da emoção dos leitores, a ideia de que você, através do texto, através das fotos, através da diagramação, você vai mexendo com a emoção das pessoas, pouquíssimas fontes, as fontes de apuração jornalística, eram exclusivamente policiais. Você não tinha uma diversidade de fontes, você não... Exagero gráfico, fotos, títulos grandes, letras garrafais, que a gente chamava de letras garrafais, uma preocupação total com os procedimentos éticos, vocês viram ali no depoimento do Arlindo, nesses depoimentos todos, como não havia essa preocupação, que depois começou a ser uma marca, com os manuais de redação, com a ideia de que você tinha limites, cascata aqui no sentido da mentira, de inventar a história, inventava... se inventava a história, um foco no crime e não no fenômeno, você não trabalhava a questão do fenômeno social do crime, da questão do fenômeno econômico, do crescimento urbano, da migração, da imigração, da chegada, do crescimento das favelas, não se trabalhava nada disso, aliás, em relação às favelas, era um texto sempre discriminatório, preconceituoso, era um setor muito forte da cobertura desses jornais, tanto que tinha uma rede de setoristas imensa, todos os jornais tinham setoristas nos principais hospitais públicos, em 24 horas, ou seja, o cara trabalhava 8, depois era 8, 8, 8, 8. Nas grandes delegacias, delegacia de homicídio, invernada de olaria, aqui sacola era a mesma coisa, você tinha repórteres, de madrugada, todos os jornais tinham repórteres de madrugada para fazer os crimes de madrugada, então era, o que não significava que eram bem pagos, pelo contrário. Formação precária, não tinha, praticamente não tinha formação em faculdade, as faculdades começam a vingar, de fato, década de 60 ou outra, na década de 70 que explode, uma ou outra, Casperi virou aqui, a faculdade de filosofia, que depois virou a comunicação no Rio, você conta nos dedos, as faculdades de jornalismo que tinha no país. Uma formação muito precária, muitos semi-analfabetos, ou analfabetos, eu convivi com repórteres que não escreviam, eles apuravam, a gente cansei de acompanhar repórteres de outros jornais, que você fazia a mesma matéria, voltava, ele voltava para a redação, ele não escrevia, ele sentava ao lado de um redator, editava, o redator ia perguntando para ele, mas aí, preto ou branco? 30. Quantos anos? 30, 35? 30. E aí, camisa? Qual da camisa? Branca. Chega lá. E aí o cara escrevendo, foi encontrado ontem, um cadáver, pardo, não sei o que lá, parará, parará, parará. O cara não escrevia, ele chamava, antes mesmo que isso, ele chamava de pena quebrada. Antes de pena quebrada, pena porque antes da máquina de escrever, que vocês já não conheceram, mas antes da máquina de escrever, tinha de escrever a pena. E aí o jornalista que não sabia escrever, ele chamava de pena quebrada. E baixo salário. Eram jornalistas que tinham que ter mais de um emprego. Os próprios jornais estimulavam que eles tivessem um emprego público, para dar um pouco mais de garantia de segurança. Quando não tinha um emprego público, um emprego jornal, tinha emprego em dois jornais, ou três jornais, trabalhavam, faziam três jornadas de trabalho, ganhavam muito pouco. E essas eram as características desse período. Nesse questão do baixo salário, além disso, de trabalharem muito, não era incomum repórteres receberem grana, ou de bicheiro, no caso do Rio, que eu convivi mais, de bicheiro, ou de policiais mesmo. pagavam, davam grana. Isso na década de 70 no Globo, eu ainda assisti, de repórter que saia, passava um ponto de bicho, pegava um trocado lá do apontador, do bicheiro. Bom, antes da gente passar para a década seguinte, queria também fixar essas duas capas aqui. essa primeira capa que é de 69 na Veja, ela é uma capa que eu considero uma reportagem, uma edição importantíssima, porque em 69, nós estávamos vivendo o AI-5 do Brasil. Repressão total, perseguição total, censura em tudo que é lugar, todos os jornais censurados. Nós sabíamos que havia tortura de presos políticos, mas nós sabíamos também que havia tortura de presos comuns, como havia antes da ditadura militar, tortura de presos comuns, continuou havendo tortura de presos comuns durante a ditadura militar, e depois da ditadura militar, depois da redemocratização, depois da Constituição de 88, continuamos a ter tortura em delegacias. Então, essa capa da Veja é muito corajosa pela época, ela é muito corajosa. Ela tenta tratar a questão da tortura, que eram os porões das delegacias policiais, não só as políticas, mas de polícia comum. Ela tenta tratar de uma forma literária para não ser uma coisa tão direta, um texto trabalhado, histórico, ela vai trazer desde a Inquisição, vai fazer um histórico grande do que era a questão da tortura na história da humanidade, até trazer para cá e para um bom entendedor uma capa basta. Ali foi fortíssimo. Anos depois, em 1995, ela voltou ao mesmo tema e aí ela foi mais explícita, que já estava em outra fase, ela foi mais explícita, o método brasileiro de investigação policial. E se a gente for pegar aquela primeira foto do Murier, o que é aquilo ali? Senão, uma tortura, uma humilhação. e o nosso bebê diabo que nasceu em São Paulo. Aí vocês viram um monte de coisa de merda do Rio de Janeiro, até agora. Mas onde nasceu o bebê diabo foi aqui, gente. Manchete que deu início uma série inventada pelo NP e que rendeu 27 manchetes. A circulação do NP com esse material inventado pulou de 70 mil exemplares para 150 mil exemplares. Olha lá. Nasceu o diabo em São Paulo. Na sequência, tinha, perguntando assim, o bebê diabo desaparece. Era uma manchete no dia seguinte. Nós vimos o bebê diabo. Viu o bebê diabo e ficou louca. Aí quando acabou, eles tiveram que matar o bebê diabo. Tiveram que sumir para o bebê diabo. Arranjava uma maneira de sumir, porque não tinha mais como sustentar, manter o bebê diabo. Foi que nem quando eles inventaram eu ouvi uma história de um gavião da Mésbora, que era na Cinelândia, no parceiro público que comia os pombos. Foi uma invenção de um repórter do Sarmiento, também em década de 50. E o grande problema no primeiro momento todo mundo achou, porra, cara, tem um gavião, todo mundo ia para lá para tentar ver se encontravam o gavião comendo pombo. Chegou uma hora que não dava mais uma hora inclusive parou de vender bem porque já estava estendendo demais. E aí o grande drama dele era como ele ia matar o gavião, que não existia. Não existia o gavião, mas ele tinha que matar porque o gavião tinha que sumir em algum momento e tinha que acabar. Aqui é a mesma coisa, chegou uma hora que eles tinham que acabar com o bebê diabo. O problema de inventar às vezes tem esse detalhe. E depois o povo vê novo bebê diabo do ABC. Ou seja, ele vai começar tudo outra vez. E aí alguém fala assim, cara, nasceu a folha de ontem que nasceu um garoto não sei aonde, isso é verdade, numa maternidade, e ele tinha um probleminha porque tiveram que fazer uma cirurgia, porque ele tinha uma extensão aqui no coxi, alguma coisa ali, um defeitozinho como alguém nace com uma berruca, alguma coisa ali. Os caras viram aqui assim, pô, então é o diabo, vamos, nasceu com rabo, não sei o que lá. E aí vem o cara disso, pô, não tem, falta de notícia e excesso de criatividade e não tem compromisso. Não tem compromisso. Quando você inventava essas matérias, depois, mesmo que não inventasse tão absurdamente como essa, mas esse repórter do Mágico Ascateiros fazia uma matéria um pouco ali exagerada, e nós, que nos sentimos repórteres mais sérios, tínhamos que no dia seguinte fazer uma suíte, fazer um acompanhamento, a gente ficava desesperado, como é que eu vou encontrar a loira do banheiro. E nesse período todo, tem três nomes, tem mais nomes, mas esses três nomes que são importantíssimos, que são interessantíssimos. O meu senhor Rodrigues começa com 13 anos como repórter de polícia no jornal do pai dele, amanhã, e depois, começa a escrever direto sobre casos de polícia e cria uma obra que é o maior retrato sobre esse período todo que nós escrevemos até agora, que chama-se Beijo no Asfalto. em que ele conta a história de um jornal sensacionalista e de um repórter sensacionalista que vem um cara morrendo e um outro ajudando na Praça da Bandeira e a partir dali ele cria uma história de que o cara tinha beijado o outro, acaba com a vida do cara, vira um troço horrível, o jornal começa a vender para a caceta e não pode mais parar. e o Nelson Rodrigues, que tinha trabalhado com o Samuel Weiler na Última Hora, mas dá o nome do jornal dessa peça dele, do Beijo no Asfalto, Última Hora, e o repórter, que é o personagem principal da peça, ele dá o nome de Amado Ribeiro, que é o editor de polícia da Última Hora. Então, na peça aparece, do Nelson Rodrigues e da Flávia, ele botava o nome de todo mundo, do Lara Rezentes, esse cara todo. Ele bota a Última Hora e o nosso amado Ribeiro, que eu conheci no Globo, que foi da Última Hora, que foi para o Globo. Zé Lozeiro, que fez, por exemplo, o filme do Lúcio Flávio, A Passeira da Galinha, parte de um livro do Zé Lozeiro. Ele escreveu sobre a série, sobre todos esses grandes crimes, ele escreveu muita coisa e foi um repórter de polícia também durante mais de 20 anos. Esse é o Aguinaldo Silva, que também começa, não exatamente como repórter de polícia, mas redator de polícia no Globo, onde eu trabalhei também, conhecia, a gente fazia as nossas matérias, depois escrevia para o Movimento e começou a mexer na linguagem de polícia dentro do próprio Globo a partir da década de 70. E ele depois sai com essa experiência dele toda e vai para a TV Globo, onde ele começa inicialmente com material relativo à polícia. As primeiras séries dele, as primeiras novelas dele, estão todas com referência a questões de polícia que ele tinha vivido. Bom, o Nelson Rodrigues era um chato, né? Então, aqui tudo que eu falei da pódia da organização nova, do LIDE, da mudança, as mudanças todas, chega o Nelson Rodrigues uma hora e fala assim, olha, isso é uma babaquice. Se o Scope Desk, ele era completamente contra esse negócio de redator, padronização, LIDE, objetividade, isso tudo ele achava que era um lixo que o Diário Carioca, o Pompeu, tinha trazido, tinha acabado com o jornalismo carioca, o jornalismo brasileiro. E ele dizia, se o Scope Desk existisse naquele tempo, os 10 mandamentos teriam sido reduzidos a 5. E ele diz ainda, hoje, a reportagem de polícia está mais árida do que uma paisagem lunar. O reporter mente pouco, mente cada vez menos. ele se lamentava com as mudanças que tinham ocorrido na área policial. Nos anos 80, no Rio aparece o Mão Branca, que é um derivado do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte começa na década de 50. Você sempre teve milícias matadoras de execuções, mas mais formal ali na década de 50. E o Mão Branca surge inventado, inventado por um repórter da última hora, e nós tivemos que cobrir. Eu cobri muito o Mão Branca. Eu tive que ir muitas vezes a Baixada Fluminense cobrir a história do Mão Branca. E era um caro inventado. Os cadáveres não eram inventados. Os cadáveres estavam lá. Agora, não existia um Mão Branca, uma organização chamada Mão Branca. Ele matava e botava lá uma placa. Mão Branca, foi mais um, matou mais um, tudo mais. Comando Vermelho surge em 80, no início, como Falando de Vermelha dentro do sistema penitenciário do Rio. E depois vira Comando Vermelho. No início tem um pouco ali de mistura de bandidagem com político, ex-presos políticos, mas depois é só bandidagem mesmo. E é um marco também na nossa trajetória. Porque até então vocês viram que a concessão dos quadrões, ali um pouquinho, a concessão ali em Mão Branca, é tudo crime passional, é tudo crime de vingança, alguém matando alguém, era isso que... O inimigo público número um, mineirinho é o inimigo público número um, o cara de cavalo é o inimigo público número um, o cara é legítimo, o policial dizia, esses caras eram inimigos, o cara era um bandido de merda, entendeu? Nenhum deles se assemelha a nada que tem aqui hoje, mas era o inimigo público número um, botava toda a polícia em cima, toda a imprensa em cima do negócio. em 93 surge o primeiro comando da capital, você vê que está se organizando, está virando, está mudando ali o negócio. No Rio, em seguida, nascem os amigos dos amigos, que é um contraponto ao comando vermelho, estão brigando até hoje, a Rocinha, que vocês assistiram há duas semanas, três semanas atrás, aquele enfrentamento todo, era isso, é isso, comando vermelho e ADA, disputando, e eu tenho, isso aqui é completamente arbitrário, completamente arbitrário, mas, na minha cabeça, esses três casos são marcos para a nossa cobertura no Rio de Janeiro, forte. Muda, quer dizer, aquela cobertura que você tinha do crime passional, de ficar dias em cima da vidinha do cara que matou, a namorada que matou, não sei o que lá, as partilhas e tudo mais, você tem três casos que pegam a reportagem do policial e falam assim, olha, nós não estamos preparados para isso, ou vocês se preparam, ou vocês não vão conseguir cumprir mais isso, que são, primeiro, o esquadrão da morte e as milícias, você começa a ter um grau de intervenção com as execuções que, aqui em São Paulo, foi importantíssimo, eu acho que tem um livro do Caco sobre isso, o Percival com certeza tem livro sobre isso, e tem o Enio Picudo, que começa a trabalhar e ensina a coisa. No Rio de Janeiro, eu cobri muito Esquadrão da Morte na Baixada Fluminense, e era uma ação principalmente do Ministério Público, e era uma cobertura barra pesada, e que fez com que a gente saísse da ideia do crimezinho ali, para fazer, opa, tem algo mais forte aqui, é execução e é policial, são policiais, policiais, ex-policiais, bombeiros, e a formação de milícia, isso muda. O Rio Centro, no final da década de 79, 70, 79, e no início dos 80, tem muito atentado a bomba, em vários lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro tem muitos, o que era uma reação da direita militar, da direitíssima militar, ao processo de transição para a democracia, aquela abertura lenta, gradual, e tudo mais. Então, os caras começam, tem bomba na ABI, tem bomba na Câmara Municipal do Rio, tem bomba na OAP, isso, e tem o que foi mais forte de todos, o Rio Centro, e que quem vai cobrir o Rio Centro somos nós que fazíamos reportagem geral e reportagem de polícia. E eu considero, de alguma maneira, que o Rio Centro foi para nós quase que o que foi o Orgente para os Estados Unidos guardar as proporções. Por quê? Aqui, no Rio Centro, nós tivemos que aprender coisas que nós não sabíamos na cobertura policial. Nós não dependíamos mais do delegado para ter informação, nem do policial para ter informação. E mais, nós tínhamos o regime inteiro querendo impedir que se cobrisse o Rio Centro. querendo impedir a cobertura. O Exército tomou para si a investigação e o Exército fez uma investigação para abafar o que tinha sido o Rio Centro, que foi explosão de uma bomba, isso num show que estava começando, que era um show de véspera de 1º de maio. No Rio Centro, a explosão do o Tarmanguia, mata o sargento, Rosário, infere gravemente o motorista que era Luiz Machado. E quem vai fazer todo o levantamento, toda a investigação, são os jornalistas, os repórteres, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, Globo, contra as investigações oficiais. Então foi um aprendizado, nós não sabíamos, nós não tínhamos noção do que era uma perícia de bomba, nós fomos ter que procurar perigo, coisas que para hoje são corriqueiras quem está cobrindo área ou policial ou de procedimentos policiais, para nós era completamente e não tinha uma fonte, não tinha fonte, as fontes eram militares, os militares estão fechados, não dá. Então o Rio Centro em 81 foi uma grande escola, vários prêmios ESSO, o Jornal do Brasil ganhou o prêmio ESSO, o Estadão ganhou o prêmio ESSO, o Veja ganhou o prêmio ESSO, com grandes reportagens que foi essas reportagens que depois seguiram, continuou fazendo ao longo dos anos, voltando a detalhes, é que permitiu saber exatamente o que aconteceu naquela noite, que foi uma coisa que até teria matado por milhares de pessoas, se não tivesse explodido antes da bomba, e se não fosse o trabalho da imprensa, nós não saberíamos o que acontecia no Rio Centro naquela noite. E, como eu estava falando aqui dos comandos armados, domínio territorial, ou seja, isso é uma realidade nova também. Nós estamos acostumados a ir com a delegacia, fazer um crime, um ator, não sei o que lá, 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 opa, agora é outra coisa, você tem os comandos, você tem o comando vermelho, você tem a falange, você tem a falange jacaré, você tem o terceiro comando, e mais, eles estão ocupando áreas, você não pode mais entrar no Dona Marta, você não pode mais entrar no Borel, você não pode mais entrar, isso muda completamente a maneira como a gente começa a encarar a cobertura policial. Então, aquele repórter que cobria, que tinha a fonte dele, era um delegado, era um agente, tudo mais, esse cara vai continuar fazendo algum crime ou outro, esse tipo de cobertura já vai exigir um grau de entendimento do que estava acontecendo no caso nosso no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no caso de São Paulo, diferente do que a gente estava acostumado. E tem duas tragédias que eu também considero que são marcos nessa nossa cobertura, na evolução, nas mudanças da cobertura policial. Primeira escola base, em 94, escola base, imagino que alguns de vocês quase todos conheçam, alguns devem ter estudado, nessa época eu era secretário de redação da Folha, aqui em São Paulo, cuidava da parte de produção, e foi um choque de fato. E foi um... Por que que ela é tão importante? Porque nós estávamos diante de uma situação que era normal para nós. O que que era normal? um delegado te informa, te dá uma informação de que tem evidências e provas de que professores e diretores de uma creche abusavam das crianças dessa creche. E ele tem como... Ele vai, procura a imprensa para informar isso, um delegado, portanto, um funcionário público e tudo mais. Ele diz que tem testemunhos, que são duas mães, que se baseavam em testemunhos de filhos que eram criancinhas. E que tinham um laudo que demonstrava por esse laudo que o ano de uma das crianças estava ferido e tudo mais e que seria uma prova disso. Os jornais se precipitaram, confiaram nessas informações e foi um desastre que todo mundo viu. Porque as crianças não tinham... Cada uma depois foi inventando uma história diferente se não tinha coisa. O laudo não era isso. O laudo, na verdade, uma das crianças que nesse laudo tinha problemas para evacuar, era seco, saía, machucava, não tinha nada a ver com violência, nada disso. Acabou com a escola, acabou com a vida dessas pessoas e tudo mais. Então, ali, nós filtremos, no caso nosso da Folha, nós fizemos vários seminários para estudar esse caso, para ver um onde nós erramos. E a questão principal é o seguinte, nós erramos nos procedimentos, nos filtros que nós temos dentro das gerações para uma apuração dessa natureza. Isso não significa que ao ter essa noção e ao criar esses parâmetros, esses filtros, nós vamos evitar a partir de agora erros parecidos. Não, não. Depois nós cometemos alguns outros erros. É possível que esse caso agora de Santa Catarina, do Heitor, seja algo parecido com isso. É possível. não sei, teria que esperar um pouco mais e ver quais são os dados ali todos, mas é possível. Então, ali, foi um alerta grande do tipo, olha, nós estamos com filtros frágeis dentro das gerações. Temos que pensar nisso. Então, foi uma lição em termos de investigação, de apuração, de rigor de apuração jornalística. E depois, 2002, que foi outro caso que eu acompanhei de perto também, porque eu era muito amigo do Tim, nós tínhamos trabalhado juntos. Nessa década de 70 toda que a gente escrevia aqui, nós trabalhávamos juntos, Tim Lopes, e trabalhei com ele, depois levei ele para a Folha de São Paulo, depois trabalhamos na TV Globo juntos. E, em 2002, ele é assassinado no Rio. Ele estava trabalhando na TV Globo, vai fazer uma reportagem sobre o tráfico prostituindo meninas no Morro do Alemão, na Vila Cruzeiro. ele leva uma câmera escondida para fazer ali, o Tim era um cara bem popular, fisicamente bem popular, vai de bermuda, essa coisa toda, achando que não iam ver, pegam ele, torturam, cortam ele, com uma espada, com um negócio de samurai que não me corta, arrastam ele, torturam a barba e queimam ele no micro-ondas. E a gente só foi conseguir identificá-lo mesmo porque ele se achou na câmara que ele não queimou alguma coisa e tinha sobrado alguma coisinha que foi feito DNA e percebeu, peraí, o Tim, dali da morte do Tim, mudou completamente dentro das redações do Rio e isso de São Paulo também, os procedimentos de segurança da reportagem policial. Quer dizer, aquilo que nós achávamos que era normal na nossa cobertura, que era subir o morro, entrar no morro, duas semanas antes da morte dele, eu tinha entrado no Jacarezinho e percorrido o Jacarezinho, que é outra favela grande, importante coisa, você não entra, não consegue entrar nesse momento. Entrei lá, vi, tinha os caras armados, a polícia armada de um lado, você passava, não, eu cansei de ir no Borel, cansei de ir na Rocinha, cansei desses lugares todos, a partir dali mudou completamente, virou um outro mundo, que tem um prejuízo imenso, que causou um prejuízo imenso, que é o seguinte, nós deixamos de entrar, criamos uma série de procedimentos de segurança, projetos mortos, de forma nenhuma, ninguém mais correia, me desculpe, corretíssimo, agora, qual é o, principalmente um período muito longo, depois vai ter um interregno e agora voltou, qual é o grande prejuízo desses procedimentos de segurança? É que nós não ouvimos mais a população, é isso? Nós não podemos entrar, porque se a gente entrar, vai ser morto, mas ao deixar de entrar, você não ouve a população, coisa que você fazia antes, é isso? O cara, a gente cansou de desmascarar a polícia dessa maneira, os caras mataram os meninos no Borel, depois foram lá ver, todos eles eram trabalhadores, se você não pudesse ter entrado no Borel e feito família por família, conversa por conversa, carteira de trabalho, cadê-la, 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 e é o quê? Mataram 11 garotos do tráfico, e nenhum deles era do tráfico. Então, a partir da morte do Tim, a gente ficou até pouco. A gente voltou a entrar em favela no Rio de Janeiro, a partir de 88, final de 88, quando começa o programa de UPPs, primeiro no Dona Marta, depois foi ensinando para várias outras favelas. Aí você chegou num momento que a gente era até uma festa, a gente ia todo mundo do Alemão, levava amigos, chegavam amigos de fora, pô, você já visitou o teleférico do Alemão? Vamo lá no mundo do Alemão. Aí subia, o teleférico, descia o teleférico, e essa coisa toda. Acabou novamente. Não fazia isso antes, fazia difícil, parou de fazer, começou, pôde-se fazer novamente nas UPPs, e agora tudo fechado outra vez. ninguém mais entra dessa maneira hoje, na Rocinha, nem no Borrel, nem no Alemão, nem Maré, nada disso. Então, tanto esses casos que eu coloquei antes, que eu acho que são marcos, como essas duas tragédias, eu acho que marcaram muito essa nossa trajetória. Quais são as, resumindo, esses fatores de transição, de mudanças, uma transição democrática, fim da censura, construção estrutural, favoreceu, de fato, a mudança no jornalismo, pressão da sociedade em publicidade, ou seja, começou a se perceber que havia uma reprovação clara da sociedade em relação àquele tipo de jornalismo, isso foi ajudando a matar esses jornais, a fazer com que eles mudassem, expansão das faculdades de jornalismo, ou seja, você sai daquela situação de repórteres sem formação para repórteres, mesmo em faculdade de má formação, ou seja, que não eram de excelência, mas você sai com uma base tanto jornalística como de ética que você não saía, você não tinha antes de formar qualquer coisa. A própria regulamentação da profissão ajudou a isso tudo, o que eu chamo de arsenal de alta regulamentação que são manuais de redação, códigos de ética e outros procedimentos que foram sendo criados que ajudaram a criar esse ambiente e a modernização empresarial, gráfica, editorial dos jornais ao longo dos anos de 80 e 90. O que eu estou colocando aqui são, o que eu considero que foi importante na questão da reportagem policial, uma influência dos Estados Unidos, mas uma influência tardia, a influência que houve nos Estados Unidos na década de 50 era geral, não era do reportagem policial. Essa influência vai afetar de alguma maneira a reportagem policial, vai qualificá-la. New Journalism, que é década de, a partir dos anos 60, principalmente Truman Capote, com a Sangue Frio, vira uma referência grande para o jornalismo, vários jornalistas, Rosero, Kato, vários jornalistas que referem a Sangue Frio como uma referência importante deles. O Hourgate em 72, 74, jornalismo investigativo, é de se lembrar que quando tem o Hourgate nos Estados Unidos, nós estávamos na ditadura militar, portanto, nós acompanhávamos o que acontecia nos Estados Unidos, mas nós não tínhamos condições de praticar no Brasil, por isso que depois eu brinquei e falei assim, o Rio Centro é quase como se fosse o nosso Hourgate, não é isso? No sentido de que você enfrentou o poder, o Hourgate, é o enfrentamento do poder, é o jornalismo se criando, abrindo espaço, abrindo estrada, ele próprio abrindo estrada, obviamente você não tinha um manual de investigação, você não tinha um manual de procedimento de investigação, não existia isso, eram jornalistas, eram repórteres no dia a dia, cavando, encontrando fonte, procurando para ali e dali, foi o que aconteceu com a gente no Rio Centro. E o jornalismo de precisão do Filipe Maia, que começa em 73, que foi importantíssimo também porque trouxe a ideia de metodologia, de metodologia de algumas ciências sociais que nós não trabalhávamos e de uso de dados, de estatística, isso que também era uma coisa, e você vê que ele é antes da questão de computador, planilha, essa coisa toda. A dificuldade que nós tínhamos de trabalhar dados, estatísticos, era muito grande, não só porque não tínhamos hoje os recursos que nós temos hoje, porque nós não tínhamos tradição para isso. lembro que em 80 eu fui fazer uma reportagem, eu tinha sugerido ao jornal, ao Globo, fazer uma reportagem assim, quem eram as vítimas do Mão Branca na Baixada Fluminense. Então, eu fui delegacia por delegacia da Baixada Fluminense, eram umas 12 ali, pegando, peguei um período, evidentemente que não dava para ver tudo, para comparação, três meses, comparando com o período anterior, vendo boletim de ocorrência por boletim de ocorrência. Quando eu parava no homicídio, chegava no homicídio, eu lia aquilo tudo, anotava, era tudo anotava, não tinha, anotava, não tinha nada, depois cheguei na redação com aquele pilha, várias, aí eu fui botar aquilo num negócio enorme para ver o que acontecia, quantos caras morreram, mas imagina o que é isso, isso não ia tentar, a gente não tinha essa experiência de trabalhar com dados, com estatística, a gente trabalhava com aspas, a gente trabalhava com depoimentos, com as pessoas dizendo, não é? Então, isso aí passa a ter uma importância cada vez maior. Do jornalismo de precisão, vem depois o car, computer, assistive reporter, que é o, quem chamou aqui de hacker, reportagem, conselho de computador, depois vai vindo, jornalismo investigativo, agora é jornalismo de dados, são evoluções do mesmo princípio ali que o Felipe Maia trouxe em 73. Isso aqui é bem rasteiro, gente, eu tentei ver de que forma também a academia, as universidades, o mundo universitário ajudou, influenciou, eu tenho focos a partir de conceitos de segurança pública, a partir de perspectivas de fenômenos sociais ou políticos, os usos estatísticos do mundo. Agora, a verdade é que mesmo nas universidades, o interesse pelo jornalismo, pela questão, não é nem só o jornalismo policial, pela questão de segurança pública é recente. Você não tinha isso, não tinha, assim, década de 70 ali, 80, imagina se algum, depois começam a surgir cursos, começam a surgir núcleos, começam a surgir, no Rio, depois teve uma importância muito grande, mais recente ali, o SESEC, que são áreas de estudo, de reflexão, o fórum, mais recentemente, que você começa a ter uma produção que vai, que os jornalistas que estão interessados nessa área começam a querer ir beber, a querer ir a água, mas durante muito tempo a academia também ignorou esse mundo. e aí tem o ocaso desses jornais, esses jornais começam ou a acabar, ou a mudar, aqueles jornais todos que nós vimos, Última Hora, O Dia, Luta Democrática, Notícias Populares, ou eles mudam a cabo. Um caso incrível é o caso do NP, aquele do BB, do Diabo BB. E ele acaba por quê? Há uma queda grande de venda de banca. Ele chegou a vender 170 mil, 200 mil, começa a cair totalmente. Há uma concorrência grande com os programas policiais de TVs abertas que começam a ter, naquela época, o Aqui e Agora, que depois termina, e aí começa um ou outro. Concorrência com o novo modelo de jornal popular de serviço, que é o que vai acontecer, as mudanças que a gente vai ver em diante, e um alto índice de rejeição. As pessoas começaram a rejeitar mesmo esse tipo de jornal, independentemente de ter censura sobre eles, qualquer coisa. O próprio Grupo Folha considerava, a partir de um determinado momento, quando a Folha se consolidou como um jornal de prestígio, considerava que era uma mácula ter um jornal como o NP no grupo. Tem esse, esse depoimento do último dia de circulação, da última edição de circulação em 2001, desse projeto editorial do NP, baseado na denúncia da violência na periferia da grande São Paulo, nas informações sobre sexo, nas fotos de mulheres em pose provocantes, é hoje ultrapassado para um jornal impresso. Então, ali foi o cravo, ali no caixão. E aí vai surgindo esse novo, o Extra surge no Rio como um jornal de serviço. Esse eu peguei esse exemplo aqui porque é um exemplo que agora está tendo uma discussão recente muito forte. Se o jornal, ao colocar que a cobertura dele passa a ser uma cobertura de guerra, porque está acontecendo isso, se é correto ou não, guerra é guerra, crime é crime, etc, etc, então tem uma grande discussão sobre isso. Mas o Extra surge como um jornal que não tem o foco principal em polícia, mas o foco principal em serviço e também tem uma área de polícia. Hoje você tem jornais que tem aquele modelo antigo, mas são tablois, esse meia hora do Rio do grupo do dia, e aquelas manchetes de duplo sentido, de melhor morada, foi um prazer, Rogélia, no dia que a Rogélia morreu, isso foi um prazer. no interior do Brasil, em televisões, principalmente na Amazônia, que tem retransmissoras de televisão que podem fazer noticiário local, podem fazer conteúdo local, o conteúdo local dessas emissoras, o horário nobre delas é a hora do almoço, que as pessoas voltam para casa para almoçar, aí liga a televisão, essa hora é o horário local, e é quando aparece o noticiário local, que a maior parte das vezes é de polícia, que é aquele cobertor de polícia que se fazia lá atrás, olha só, esse aqui se chama xerife Sena Freitas, é um jornalista, é o xerife, olha só, o outro é repórter polícia, ele é o repórter polícia, ele aparece todos os dias, mostra lá o carrinho, olha a roupa dele, ele é repórter, jornalista, é uma realidade, ele perguntou, é uma realidade, que a gente não acompanha, então assim, tem uma evolução, não sei nem se é o que, mas tem mudanças grandes, que você vai tendo, essa mudança grande, vai afetando principalmente os grandes jornais, que vão ficando cada vez mais seletivos com essa cobertura, ou jornais tradicionais de cobertura policial, nas grandes zonas, vão acabando, mas esse tipo de jornalismo, vai persistindo de alguma maneira, e eles têm uma função, e eles têm uma importância, e acaba sendo muitas vezes, quem vai dar uma notícia relevante daquela cidade, não sei, esses repórteres, e que são ferrados, como eram aqueles antigamente, ganham pouco, não ganham nada, tem que fazer uma marreta, tem que vender publicidade, o cara vai, leva a câmara, dirige aquele carro, para, pega a câmara, vai, depois passa na farmácia, para pegar o dinheiro da farmácia, para pagar a publicidade, eu acho que hoje, um bom repórter nessa área, ele precisa ter, um bom conhecimento, da estrutura e funcionamento, do sistema judiciário, isso é um contraste, com que a gente via, que o cara precisava ter, fonte na polícia, conhecer um agente policial, um delegado de polícia, ele precisa ter um conhecimento, sólido, de estrutura e funcionamento, do sistema judiciário, ele precisa ter domínio, dos procedimentos, e protocolos, da investigação policial, eu até não gostaria, de detalhar mais esse dado, mas não vai ter condições, mas hoje, nós não sabemos, em geral, observar, os erros, que a polícia está cometendo, na investigação policial, principalmente, nos locais de crime, tem procedimentos, tem protocolos, para isso, e a gente faz crítica, a polícia, às vezes, superficial, que são facilmente derrubáveis, e nós não vemos, não vemos, os problemas mais sérios, que são de, não guardar o local, não dar um tratamento, correto, não encaminhar a perícia, não fazer polícia científica, porque nós não conhecemos, quais são esses protocolos, quais são esses procedimentos, noções de política, de segurança pública, que é algo, também, completamente desconhecido, eu acho que hoje, vários jornalistas, fizeram, inclusive, cursos, de cumprimento, universitário, sobre isso, acho que sensibilidade, para o drama das pessoas, é isso, ter o compromisso, com direitos humanos, é impossível, você trabalhar nessa área, se você não tiver o mínimo de, quer dizer, uma coisa é você se defender, do horror, tem alguma forma, de você se defender, do horror, que você está vendo, uma cobertura dessa, mas você tem que ter, alguma sensibilidade, senão, não vai entender o que está acontecendo, e cada vez mais, jornalismo de dados, estatística, você vê hoje, a Folha tem uma página inteira disso, o Globo ontem tinha uma página inteira, de dados, informações, o Fórum alimenta, de segurança, alimenta, hoje o repórter de polícia, está em tudo que é lugar, não está mais na editoria de polícia, não tem mais editoria de polícia, que acabaram, por causa desse negócio todo, e, para terminar rapidinho, o seguinte, quer dizer, o que a gente vê, ao longo dos últimos 20 anos, o jornalismo mudou, eu, na minha opinião, mudou para melhor, mas ainda precisa melhorar muito, precisa dar um salto de qualidade, e, na minha opinião, esse salto de qualidade, se chama especialização, ou seja, é uma contradição, é um paradoxo, porque a gente está vivendo hoje, no Jânio, porque você tem menos espaço, para os jornais, você tem menos repórteres, voltados para a polícia, você tem menos repórteres, especializados, mesmo em outras áreas, que já tiveram grande, grande especialização, educação, saúde, todas essas áreas, que investiram em especialização, repórteres, que investiram em especialização, hoje foram, boa parte das redações, diminuíram essa área também, ciência também, então é um paradoxo, mas, eu não tenho dúvida nenhuma, que o repórter, que se especializa, nessa área, que é uma área muito difícil, muito complexa, e muito importante, que é o registro diário, da história nossa, e essa violência cada vez, uma hora, etc., sem essa especialização difícil, eu acho que esse repórter, hoje, está diante de desafios, dificílimos, em termos de realidade, que são, eu vejo, três desafios importantíssimos, para a gente entender, que a gente tem dificuldade em entender, a primeira, a cobertura de crime organizado, é uma cobertura perigosa, difícil, de risco, e que, ao contrário da outra cobertura, que você chega e vê o cadáver, entrevista o policial, entrevista a testemunha, você não chega, você acaba tendo como fonte principal, as investigações da Polícia Federal, das Polícias, dos Ministérios Públicos, Federais e Estaduais, e da Justiça, em geral, é essa a nossa base de informação, porque é difícil você chegar. Outro desafio grande é o sistema penitenciário, que é outro, virou um mundo, quer dizer, esse crime organizado está dentro do sistema penitenciário, é um sistema penitenciário falido há décadas, falido de agora, e cada vez pior. E você tem uma violência muito forte nas cidades e tudo mais, agora, o uso de estatísticas, o uso de dados, que mais vem mostrando cada vez mais, que é uma, que, embora seja extensiva, uma violência extensiva, ela é também seletiva, ou seja, ela está pegando principalmente jovens, negros, pobres, nas nossas periferias das cidades, que estão inchadas, que não estão tendo solução. Então, essa é uma outra, um outro olhar, que de vez em quando a gente dá, de vez em quando os jornais pegam, de vez em quando pegam dados, os dados que estão vindo das universidades, mostram isso, no fórum de segurança, mostram isso, mas é uma cobertura que é incipiente e irregular. Bom, eu cheguei no fim aqui, sem falar no PCC, que eu tinha colocado no início, de mineirinho ao PCC, eu tenho certeza que o Bruno, quando for fazer a exposição dele, vai falar bastante do PCC. Eu acho que o, que, aquela reportagem que a gente concebia na década de 60, 70, está praticamente extinta, exceto nessas áreas que eu mostrei para vocês. Estou pulando aqui umas coisas. Bom, e para terminar, eu diria o seguinte, eu comecei com uma homenagem, como vocês viram, a um repórter fotográfico, Luiz Boiê, mostrando aquelas fotos dos meninos negros, com corda no pescoço, como se fossem escravos ali, de uma ilustração do Debré, do século XVIII, ou seja, é importante, eu queria terminar, fazer uma homenagem a repórteres, que tiveram participação importante na qualificação, na credibilidade, na cobertura policial. é uma lista grande, mas eu vou resumir em alguns poucos nomes. Primeiro, Otávio Ribeiro, o Pena Branco, que foi um grande repórter da geração dos anos 60, não só no Rio, mas em São Paulo também. O Percival de Souza, que foi um renovador, de fato, no gênero de reportagem policial, no Jornal da Tarde, na realidade. O Tim Lopes, que aqui eu me referi, que foi morto ali em 2002, quando fazia uma reportagem. Acho que o Caco Barcelos se insere nesse grupo. Eu cito o Bruno Parmanço mais, porque é a novíssima geração e é também com uma esperança de que a gente não perca ele, o jornalismo não perca ele definitivo para a academia, que ainda tenha alguma esperança de continuar no jornalismo. Agora, é uma homenagem que vai principalmente para um repórter, um grande repórter que me deu esse longo período que eu acompanhei profissionalmente, no Rio e aqui em São Paulo, que é o Fausto Macedo. O Fausto é responsável pelo blog do Estadão, que leva o nome dele. É o blog mais lido nessa área, principalmente, porque é uma referência tanto para o mundo jurídico como para o mundo policial e agora, então, com o Lava Jato. Então, para eu preparar essa exposição, eu conversei um pouco com ele, com o Fausto. E aí, Fausto, está lá, está preparando-se, que você acha? Está lá, fizemos polícia naquela época, como é que você acha? Aí ficamos conversando um tempão. E aí, depois, quando eu voltei para a redação, para Brasília, ele me mandou um e-mail que eu vou ver para vocês rapidamente como forma de terminar isso. Caro amigo, escrevo para agradecer pelo bom papo que tivemos há pouco sobre reportagem policial. Que tempos maravilhosos aqueles, dia e noite nas ruas, nas delegacias, reconstituindo crimes espetaculares. E tínhamos um Jornal da Tarde que privilegiava a reportagem policial, espaços generosos. Como você bem lembrou, um assalto a banco merecia uma página inteira de jornal. Fiz polícia no Jornal da Tarde de agosto de 1974, quando entrei no jornal, até outubro de 1992. Coincidentemente, a última cobertura foi o Carandiru. Nessa época, o Jornal já estava me puxando para a editoria de política por causa dos inquéritos da Polícia Federal contra o Quércia e o Fleury, ex-governadores. E acabei mudando de vez. Acho que saí da cobertura de polícia urbana, policial urbana, vamos chamar assim, na hora certa. Mas sinto muita saudade. Não hesitaria em voltar. Um abraço do Fausto. Ou seja, ele carrega ainda, embora tenha mudado, ele tenha vivido toda essa transformação, essa qualificação profissional, ainda carrega na alma ali o Jornal em posição. Bom, gente, era isso que eu queria colocar para vocês e estou à disposição ainda se der tempo ainda de dinheiro. Qualquer dúvida ali, olha, tem meu e-mail ali embaixo. Bom, cabe a mim falar rapidamente sobre a perspectiva do acadêmico que trata com jornalistas. Putz. Bom, eu trabalho com a questão há cerca de 15 anos, só no Neve é quase 10 anos. Eu sou especialista em informação, já em estatística, então, muito do que o Marcelo falou, toca em mim. Vários jornalistas me procuram para falar sobre a questão e algumas coisas eu devo contuar que eu acho que são fundamentais na fala do Marcelo. Entre elas é, primeiro que a realidade carioca e fluminense é bem diferente da paulistana em vários aspectos, entre as quais eu posso citar o fato de que as organizações criminosas se consolidaram antes do Rio de Janeiro do que em São Paulo. O PCC é só de 93 que ele surge, vocês vão lembrar que em 2001 ele faz mega rebeliões no estado de São Paulo, em 2006 ele para São Paulo, em 2012 tem um conflito amplo entre criminosos e policiais que aumentam a taxa de homicídios depois de uma queda na taxa de homicídios contínua desde 1999 até 2010. Isso é um aspecto fundamental. Outro aspecto fundamental, jornalista que vem conversar comigo especialista sobre segurança pública. Quem é? Bom, quem fala sobre economia, normalmente é jornalista que entende de economia. Quem fala de segurança pública e violência comigo especialista é o especialista em nada, é o FOCA, a qual o Marcelo se referiu. É o mais inexperiente da redação que é chamado para falar sobre segurança pública, sobre violência e mais, tem um detalhe fundamental a qual algum dos jornalistas já tiveram o dispudor ou pudor de falar para mim, que é o seguinte, olha Marcelo, eu gostaria que você explicasse, mas explicasse de uma maneira simples, por quê? Porque meu leitor não tem capacidade de entender a profundidade do problema naquilo que você está falando. jornalistas tem o pudor ou o dispudor de colocar nessas perspectivas o problema de segurança e violência e eu estou falando isso como acadêmico. E é claro, tem que fazer uma meia-culpa, como o Marcelo também falou, segurança pública, violência, principalmente violência urbana, é um problema entendido como problema acadêmico só lá para meados da década de 70. antes não era um problema relevante. E muito pouco. Sim, o Paulo Sérgio Pinheiro que é um dos coordenadores do NERD foi um dos primeiros que tem uma reportagem famosa dele onde ele retrata que quando ele começou a estudar a questão da segurança pública e da violência eles perguntavam por que você está estudando isso? Isso não é algo realmente relevante. Na época para os acadêmicos havia temas mais relevantes do que violência e segurança pública e lembrem que o NERD tem 30 anos. Só 30 anos atrás é que dentro da Universidade de São Paulo houve condições de criar um núcleo de pesquisa sobre violência e segurança pública. Então é nesse contexto que a gente está falando. Um contexto no qual eu discordo um pouco do Marcelo do ponto de vista olha, melhorou a questão do jornalismo na minha perspectiva melhorou e depois deu uma piorada. Isso por quê? Exatamente porque você observa que a melhor é evidente quando houve os cursos revoltados ao jornalismo houve toda uma preocupação de discussão de direitos humanos teve toda uma preocupação de aprofundamento e conhecimento sobre a questão e depois teve uma crise profunda nas redações muita gente foi demitida e agora quem vem falar comigo sobre violência e segurança pública são os focos. Então houve no primeiro momento uma melhor e outra perspectiva depois uma pior. Na próxima palestra o Seja Adorno vai abordar qual foi a maneira que a mídia abordou os atentados do PCC em 2006? Você disse e apontou e eu concordo plenamente que cobrir o crime organizado é uma das principais dificuldades uma das principais questões que hoje se coloca para o jornalismo. Então gostaria que você apontasse rapidamente o limite e a perspectiva de efetivamente o jornalista conseguir fazer um estudo sobre o crime organizado neste momento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Olha, primeiro, eu acho que é dificílimo de fato porque como eu disse não é algo que você consiga acompanhar de imediato. O PCC está dentro do sistema penitenciário. É isso? O comando vermelho está dentro da favela. Então, dificilmente você chega no momento em que você vai pegar alguma organização deles interna, um planejamento deles. Você está pegando sempre atrasado. A polícia está chegando atrasada, nós estamos chegando atrasados e a academia está chegando atrasada. Nós estamos pegando, você pega as grandes matérias de crime organizado, nós estamos cobrindo o crime organizado, nós estamos cobrindo o crime organizado quase que de uma forma histórica. Ou seja, você teve agora, saiu um volume enorme, o Alan, que está aqui de Ribeirão Preto, que você recebeu. Ele fez um compêndio de tudo que foi de crime organizado, de drogas, no interior de São Paulo, a rota ali que vai, passa Paraguai, cruza o Rio e o São Paulo inteiro. É praticamente tudo em cima de inquéritos, não é isso? De processos que ele foi correr atrás. Quando o PCC estava atacando de São Paulo, nós estávamos cobrindo. Bem ou mal, nós estávamos cobrindo. Estávamos acompanhando ali. Era a cidade sendo atacada e você põe repórter para tudo que é lado para fazer matéria. Então, esse tipo de coisa é possível. A Rocinha deflagrou a guerra da Rocinha recentemente. Nós não vamos entrar na Rocinha. Aliás, os repórteres estão proibidos de chegar perto disso porque não tem nenhuma matéria dessa que valha você perder uma vida para cobrir uma guerra dessa. Mas você vai estar lá em cima cobrindo na sequência. Agora, o desenrolar do crime organizado, a organização do crime organizado, quando o PCC decide tomar o Paraguai, acabar com aquele raete, riate, sei lá o que, que era o Rafate, que era o dono da fronteira, mas vamos cobrir posteriormente. É isso, nós não conseguimos cobrir na hora. Não tem condição de cobrir. Então, é uma cobertura muito mais complicada, com muito mais risco. É isso, a gente viu, por exemplo, antigamente, você, antigamente, um tempo atrás, de vez em quando o repórter tinha um contato no morro e marcava lá o Massim VP vai conversar com o repórter. O cara sobe lá escondido, o Massim VP dá uma entrevista, fala com ele, o livro do cara conversou com ele. Hoje em dia, você pode fazer mais isso. Duvido que um repórter top subisse em uma condição dessa, porque não tem garantia nenhuma. E o PCC também. Então, por isso que eu digo, é uma cobertura num outro patamar com uma dificuldade muito grande. E que você tem informação, para você ter uma informação quase que em tempo real, você tem que estar ligado com as inteligências que estão fazendo aquele levantamento. Nesse momento, a inteligência do Exército e uma parte da inteligência da Polícia Federal do Rio está fazendo, está acompanhando, não tem dúvida nenhuma. Agora, ele não passa para a gente. Não é isso? Não passa. Eu conversei com eles todos, com o Chegóin, com os caras da Elo, lá da Polícia Federal. Os caras têm informação e tudo mais, mas não vão passar. Normal, né? Então, é uma cobertura de fato difícil. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Mas ela implica em risco e ela implica em uma questão de segurança dessas inteligências de não passar para a gente. e eu não sei como romper isso em tempo real, no momento ali. Não sei, é difícil. Não sei se alguém tem experiência de não ter vivido isso agora diretamente. É isso que eu estou dizendo. Em momentos como esse, o maior prejudicado é chamar do outro lado, a informação complementar. Porque você tem a informação da polícia mal bem que você continua tendo. A aversão da polícia e que é uma aversão. Muitas vezes, deturpada, como a gente viu aqui, dezenas de exemplos. Então, o que aconteceu lá de fato, isso, tem sido complicado.